Música Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de idosos no Brasil aumentou quase 40% entre 2012 e 2021. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 22 milhões para 31 milhões. Com isso, o percentual de idosos passou de 11,3% para 14,7% da população brasileira. Com o objetivo de promover a saúde e a prática da atividade física nesse grupo, o deputado Neody Sareta apresentou um projeto de lei. A proposta institui o programa Esporte na Melhor Idade e busca, entre outros pontos, incentivar os idosos a praticarem atividades físicas em áreas públicas. A população catarinense, assim como a brasileira, está aumentando a sua expectativa de vida e está aumentando o número de idosos. E o Estado tem que se preocupar com isso. Por isso, esse projeto propõe que se faça um programa especial voltado para a prática esportiva, na chamada Melhor Idade do Idoso, numa parceria que pode ser, inclusive, com as universidades, com os colégios, com a academia, para incentivar isso tudo para tratar da saúde, tanto física quanto mental do idoso. Portanto, é um projeto que tem um alcance social muito grande.